Segundo o site do Detran Paraná, o município de Pato Branco bateu a marca dos 41 mil veículos licenciados no ano passado. Estima-se que a frota municipal, considerando os flutuantes, fique acima dos 50 mil veículos circulando pelas ruas da cidade todos os dias. Considerando que todos estes veículos disputam praticamente os mesmos espaços de 20 anos atrás, dá até para compreender o caos em determinados horários do dia. A área urbana de Pato Branco tem vários pontos de estrangulamento do trânsito nos horários de rush. Aqui na rua Tocantins, esquina com a rua Vereador José Antônio da Silva, temos um destes pontos causando irritação dos motoristas. E com as sugestões de que, por exemplo, uma simples unidade semafórica, como temos a uma quadra daqui, resolveria o problema. Os pontos de estrangulamento do trânsito são verificados em diversos locais no Anel Central e seu entorno. Na Avenida Tupi, em sua convergência com a Rua Arariboia, temos outro ponto de estrangulamento. Alguns motoristas chegam a sugerir a instalação de semáforo quatro tempos que poderia permitir, por exemplo, a conversão à esquerda de quem vem pela Avenida Tupi para entrar na Arariboia, proibida atualmente. Muitas vezes eu acho que seria bom, porque tem gente que desce ou sobe sem ir cortando a preferencial, que ainda não poderia fazer a conversão e o pessoal acaba fazendo. Ah, seria muito importante, né? Já corta e vai para frente daí. Hoje, para virar à esquerda na Arariboia, tem que ir lá na Baixada, Francisco? Lá na Baixada, lá na rotatória. E na hora do rancho atrapalha bastante? Atrapalha bastante o movimento. O Depatran afirma saber das deficiências e está trabalhando para buscar as soluções. Segundo Franciere Catusso Tamanho, o prefeito Robson Cantu já autorizou a contratação de empresas especializadas para a busca destas soluções, que deverão serem basadas em critérios técnicos. A questão dos semáforos também, nós esbarramos em dois problemas, Beto. Primeiro, licitações. Então, assim, são materiais que andam dando licitações desertas, também dificulta o nosso serviço, o nosso trabalho, tá? E, em segundo lugar, assim, nem todos os gargalos se solucionam com a implantação de semáforos. Muitas vezes você acaba restringindo mais ainda, segurando mais ainda o trânsito. Então, essa necessidade de um estudo de pessoal especializado no trânsito para que realmente nos apontem qual que é a necessidade e qual ferramenta estar usando para solucionar isso.